Primeiro, o que é isomeria? Isomeria é o fenômeno que ocorre entre moléculas orgânicas. São moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. O que difere muitas vezes uma da outra é a sua fórmula estrutural. Vamos a um exemplo. A molécula C2H2Cl2. Eu posso montar essa molécula de duas formas diferentes. Posso montar com os dois hidrogênios para cima e os dois átomos de cloro para baixo. Ou um átomo de hidrogênio para cima e outro para baixo. E a mesma coisa com os átomos de cloro. Que estão diferenciando apenas na sua posição espacial. Mas a fórmula molecular é a mesma. Portanto, quando eu diferencio a posição espacial, eu estou fazendo isômeros espaciais. No caso da isomeria geométrica, ela tanto pode acontecer nas cadeias abertas ou nas cadeias fechadas. Quando a gente fala de uma cadeia aberta, existem duas condições para ocorrer a isomeria geométrica. A primeira delas, o composto deve ter ligação dupla. E os grupos ligados aos carbonos da dupla devem ser diferentes entre si. Portanto, vamos a alguns exemplos. Esse daqui. A cadeia é aberta e apresenta ligação dupla. Vamos ver os grupos ligados a esses carbonos da ligação dupla. Nesse primeiro caso, hidrogênio é diferente de CH3. E no outro carbono, CH3 é diferente de CH2 e CH3. Portanto, essa molécula apresenta isomeria geométrica. A mesma coisa para esse caso. Nesse carbono da dupla, hidrogênio é diferente de CH3. A mesma coisa do outro lado. Hidrogênio é diferente de CH3. Portanto, essa molécula também apresenta isomeria geométrica. Agora, nesse caso, o que acontece? Apesar da ligação dupla existir, reparem que esses dois grupos ligados a esse carbono são iguais. Portanto, isso faz com que a isomeria geométrica não ocorra. Já nesse outro exemplo, nós não temos ligação dupla e sim ligação tripla. Portanto, também não existe isomeria geométrica nesse caso. Agora, para as cadeias fechadas, que normalmente eu tenho um ciclo, a condição é que, pelo menos, em dois carbonos do ciclo, os grupos ligados a eles sejam diferentes entre si, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Esse ciclo tem três carbonos. Nesse carbono da ponta, eu tenho dois átomos de hidrogênio, que são iguais. Porém, nos carbonos da base desse triângulo, os ligantes são diferentes entre si. Isso permite a isomeria geométrica. Como nós vamos diferenciar os isômeros geométricos? Então, nesse exemplo, nós temos aqui a ligação dupla e os carbonos da dupla têm ligantes diferentes entre si. Aqui, representados pelas bolinhas brancas e pela bolinha verde. O que acontece? Nesse caso, vamos tomar as bolinhas brancas como referência, que pode, por exemplo, ser o átomo de hidrogênio e a bolinha verde o átomo de cloro. Nesse caso, desse exemplo específico, os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Então, imagine que nessa ligação dupla, passe um plano diferenciando os dois lados dessa substância. Como os dois hidrogênios estão do mesmo lado, eu vou chamar esse isômero de isômero cis. Agora, nesse caso, o que a gente observa? Que as bolinhas brancas ou átomos de hidrogênio estão em planos opostos. Então, nós dizemos que eles estão na transversal. Portanto, esse é o isômero trans. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá?